Rua Tocantins, aqui no bairro Planalto, uma rua que há tempo, há anos, a população via reivindicando, cobrando que fosse restaurada, que fosse feito um trabalho aqui definitivo para que a rua fosse recuperada. É uma rua que já causou polêmica, discussão, reclamação, cobrança do poder público, da prefeitura municipal, do governo do estado. Depois de várias cobranças, a prefeitura municipal, através da Secretaria de Obras, está por aqui, tapando os buracos, fazendo o trabalho de tapa-buraco. Porém, de acordo com os servidores, depois do tapa-buraco, será feita a parte do recapeamento. Como vocês podem ver, os maquinários estão aqui, os servidores por aqui, trabalhando e fazendo esse trabalho de recuperação. A esperança, realmente, é que seja feito esse recapeamento, porque somente o tapa-buraco não será um trabalho realmente definitivo, que vai trazer qualidade no trânsito aqui no município de Rolim de Moura. Porque a rua aqui está praticamente toda cheia de buraco, somente esse tapa-buraco não vai resolver. A esperança, realmente, da população, dos moradores aqui, é que seja feito esse recapeamento tão esperado, que demorou anos para que isso viesse a acontecer. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.